Todo ano quando vai começar o Goianão, a pergunta fica no ar. Os estádios dos clubes do interior, como estarão para a disputa do Campeonato Estadual? Para responder essa pergunta, nada melhor do que o presidente da Federação Goiana de Futebol. Alguns estádios ainda dependem de liberação, tanto de vistoria do Corpo Pombeiro, Polícia Militar, os laudos, mas que isso normalmente costuma acontecer em virtude de os laudos começarem a ser renovados somente em janeiro. Então nós acreditamos que aí, mais tarde a semana que vem, essas soluções devem acontecer com todos os estádios. Com a nova lei do Profute, algumas obrigações surgiram para os clubes, como por exemplo, ter assertidões negativas de débitos. Sem ela, um clube não pode disputar uma competição oficial. Será que todos os clubes estariam aptos a disputar o Campeonato Estadual? Nós estamos aguardando o caminhar do andamento, porque os clubes nós temos problemas ainda com o Atlético, com o Vila Nova, com a Ana Polina, que são clubes que aderiram ao Profute, mas não por culpa deles, já pagaram até parcelas iniciais, se eu não me engano até mais de uma parcela, e a parte burocrática da Receita Federal ainda não conseguiu colocar em condições e assertidões esses clubes. Isso é um problema sim, mas nós estamos buscando alternativas para que venha solucionar o mais rápido possível. Atlético, Goiás e Vila Nova estarão também na mesma divisão do Campeonato Nacional. Fato este que está acirrando também a disputa para o Campeonato Goiano, além dos sete clubes do interior que estão se movimentando e muito bem. No próximo dia 30 de janeiro, a bola vai rolar para o início da competição. Atlético, Crac, Vila Nova, Itumbiara, Paracidense, Goianésia, Ana Polina, Anápolis e Goiás, todos em busca de um título, que a decisão será no dia 8 de maio.